Não, mas vocês são celulares que a molecada curte porque ele é doidinho, né? Ele come besteira pra caralho, ele come só lixo, cara. Meninada gosta porque ele faz duas coisas. Toma. Ele chega na academia, ele zera a máquina, ele faz de qualquer jeito, só que a máquina tá zerada. Então, meninada adora. Fala pelos treinos que eu posto, né amor? Os treinos que eu posto, mano, às vezes eu posto uns treinos perfeitos, mostrando, mostrando uma técnica diferente. Dá, dá curtida. Todo mundo caga. Aí você bota um leg com 800 quilos. Fica legal também, que normalmente eu não faço nenhuma execução feia, sabe? Mas aí, tipo assim, tem seis ou oito repetição, não tem nada daquilo, só vai e volta. Um agachamento muito pesado também vai e volta, sem muita farinhagem ali pra mostrar uma execução diferente, uma contração de glúteo diferente, poder mostrar como é que pega e tal. Dá quatro vezes mais curtida. E outra coisa que ele faz também é comer, que nem louco. Então... Ainda doida lá, né? É donut, se será que leite... Não, e uns bagulho muito louco, cheio uns bandeco de comida, então a molecada gosta disso, irmão. Sabe por quê? Porque é o que a gente tava falando até agora. É o que a gente tava falando até agora. É o simples que a meninada gosta de ver, mas pra chegar na fase do atleta ali é totalmente diferente, não é só isso. Mas é legal. É legal porque o cara chega na academia, pode ver, eles erram todas as máquinas, né? Fale de qualquer jeito, parece que nem tá fazendo. Eu vi, você vê as remadas baixas dele, ele fica assim, ó. Ele não tá nem puxando, mas ele tá movimentando o peso ali. E, mano, dá 700 mil, viu? Ele chegando na academia com o carro... Ele mesmo grava, né? Ele mesmo grava, ele põe no tripézinho ali, videozinho de 12, 15 minutos ele treinando. Aí no final do vídeo ele joga na frente do espelho ali, todo mundo fica enorme no frente do espelho. É, comendo uns lixos, né? Mas é da hora, mano. O cara tá fazendo trampo dele, tá estourando. Ele não gosta bem, eu tô assistindo. É legal de ver. É, mas é legal, mano. Mas assim, no nosso caso, quem gosta de treinar, é engraçado de ver. Sim, sim. Ele é engraçado de ver, porque, mano, é muito legal. Acha um vídeo dele que a máquina tá zerada. Você manda pra mim, se você conseguir. Tudo zerado. Tudo errado, mas tá zerado. Alex, bota aí, que a gente tá falando que tem gente que não vai fazer o react desse... Não, o Jayce é engraçado demais, né? É Sam, S-A-M-S-U-L-O-X-U-L-E-C-A-S-U-L-E-K. O Jayce é muito engraçado. O Jayce é o velho, mas o que você tá fazendo, pelo amor de Deus? Aí ó, cinco horas atrás, 200 mil views. Cinco horas atrás. 200 mil views. Tá ligado? Vai tá com o shape bom já, hein? Não, mano, o menino... O shape dele é absurdo, velho. Lembrando que é 22 anos, ele tem 21? Não sei, cara. É isso. É, ele é moleque. Olha esse agachamento dele Que ele tá fazendo Não, nem põe que eu fico com medo de ver Olha isso aí, dá até medo de ver É a roupa dele, é a roupa que ele treina Esse tá nem aí De jeans, tá de jeans Não, e o... Mostra o comecinho aí, Gordex Pra galera ver quem tá no carro Olha lá Olha lá O tamanho dele, né Cara, quem tomou o Rakutan a vida toda Pra dar uma limpada na cara A boca seca, tá com sede Aí agora chega na academia, ó Olha o pino, tá Acabou de chegar, como é que ele faz Olha lá, se liga Pegou a cortina, fez uma calça Olha lá o que ele faz Máquina agradecendo Sinceramente, mas... Máquina tá zerada, velho Você zega a máquina? Nessa aí nem fudei, né Então, olha lá Olha que louco Olha lá, parabéns, não fez nada Mas foi vermelhão igual o... Olha lá, olha lá Tem que jogar gelo na cara É uma academiazinha de... Olha o cara do lado, olha o nível Olha o mano, o mano dormindo, descansando Máquina do lado, né Olha lá, suave, vai mexendo o seu agrã E o mano louco Não, mas é assim Tá fazendo o trampo dele, não tá? Tem gente que não faz nada Tem um agachamento aí, moleque O resultado tá dando chão Não, mano, o moleque é grande 21, 22 anos Olha lá Puta, essa mesinha aí É uma delícia, velho É nada, sabe? Super educa tinha uma dessa Então, exatamente Menino novo Olha lá Olha o que tá fazendo, dá uma ligada Olha o suorzinho O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Sabe o que isso aí? Isso aí é hiperstensão de lombar É, tá Olha lá Ele quer zerar, não consegue Mas ele tá aqui no máximo Olha o lombar, dá uma ligada na lombar Dá uma ligada na lombar É, ele tá pegando mais lombar Dá uma ligada na lombar Só que assim, é novo E aí? Até quantos anos vai conseguir ficar treinando desse jeito aí? Exatamente Tá ligado? É Mas é isso aí, velho Põe o agachamento Agora é a hora, hein? Só que É um menino que vira liso É É um menino que vende Tá ligado? Esse moleque tá estourado Esse moleque vende? Esse moleque tá estourado Você pode ter certeza que Olha lá, vamos ver Não sei Ele fez um sisse no Smith? Ah, não, tá com medo de ver Nossa Da agonia Nossa Então, uma única coisa certa que ele tá fazendo É treinando os tarmos De resto Olha aí que loucura Meu Deus Galera, não façam isso em casa Por favor Por mais que vocês amem o menino Não faz, mano Não faça Vai por mim, na boa Não, chega a dar um negócio aqui Que eu vou falar pra você Só não peire o que eu cago Que eu vou falar pra você Que dá medo, hein? Olha É Impressionante Ai, que orgulho É isso aí Mas Tá fazendo o trampo dele Coisa que ninguém Ninguém tá fazendo Eu mesmo faço Eu mesmo fico filmando eu É, é Devia tá fazendo Meio tadala, né? Ele é meio O Chilão tadala, assim É Ele é meu nonsense, né? Chamando ele de tadala Tadala gringo Tá com a boca seca É, então ele se vive Ressecado, né? Põe pra frente Vamos ver se ele faz Ele teve muita espinha, né? Ele teve muita espinha Se ele sobe o shape, afinal Olha as pernas dele Ele é meio estreito, né? Em relação à altura Não tá adiantando muito Nada desse jeito, não Mostra a sua perna? Olha É um processo, né? Tá passando pelo processo Eu só tenho medo Que o processo Tá muito agressivo Entendeu? E o bicho usa umas câmeras Power, hein? Pra trem, pra gravar É, é boa Não usa Tá com grana, né? Deve estar usando a câmera boa Aqui, com o celularzinho A câmera é boa A câmera é top A calça é boa Nossa Precisa nem tirar a tela Olha só Olha lá Camiseta Vai direto pro Baile do Havaí Ele usa o O ponto no boné Tá vendo? É, sim Conseguiu Não tinha visto também Põe no cabelo É, a genética dele Psicológica Com certeza É, não sei É, enfim Põe o vídeo do peito A galera Tô falando que é o do peito Que é o É o chest Chest CH Não sei se é aquele Puta, ele treinava na Planet Fitness Põe esse aí meu 803 mil Põe esse aí Desce lindo Se for na Planet Fitness Planet Fitness é academia que não gosta de bodybuilder Não pode treinar de regata Não pode gritar Ah é Esse cara Academia pra Antibodybuilder Olha lá Vamos ver Volta um pouquinho Deixa ele comer assim Olha, já começa com 40 cada lado Olha, 60 Chegou na academia agora Acho que não Ele ia ter aquecido Aqueceu com 40 Deve ter aquecido com 40 Pelo menos Pelo menos tá com a barra de segurança ali Pelo menos isso Graças a Deus As gaulas bonitas Nas gaulas É forte moleque Pô Porra Tá leve Peraí Ó Aí eu não acho que tá cagado não Tão cagado Não, não O exercício em si não tá ruim Eu só acho que é muito doido, né Podia aduzir melhor a escala É, não Ele podia fazer Ó, mas aí tá pegando bem Mas é que é muito doido, né mano Quem que a gente devia fazer desse jeito aí? Brent Warren Mas Brent é Brent, né irmão? É Tinha duas bundas em cada peito Era O braço parecia uma perna Agora Suponhamos Aconteceu isso aí agora E não tem os aparador do lado O que que vai fazer? Espero que ele tá Jogar no saco Põe pra frente Eu vou dar Se você tem mais aí Com quatro placas de cada lado Tem? Não Ele passa a linguinha na boca Pode ver É, tá ressecadão Impressionante eu pensar que tem 21 anos, né Porque É 21 mesmo Ele tem 21 Eu falei 21 e 22 O pessoal no chat falou que é 21 21 anos É novo Muito novo Perfeito Execução Tá pegando Sabe o que? Nada Fazendo um tríceps É, quer dizer Eu não sei o que ele tá Qual que é Às vezes a ideia é pegar outra coisa Mas enfim Brincadeira à parte é Essa máquina da Nautilus é leve E você vê, mano Dá 800 mil, viu, mano Teve um cara que falou aqui Tem vídeo dele fazendo supino inclinado Até a falha não tinha onde tinha proteção Ele jogou os pesos no chão Nossa, cara A galera Olha isso daí É, não tô entendendo Segura, hein Ah, o Foad não tá ajudando Não, é Não, não Mas aí O dia que o Foad treina com ele Aí ele fica Aí ele fica um pouco chato Porque daí o Foad faz ele fazer certo Ah Entendeu? Entendi Aquele Nick do Bodybuilding and Bushits lá Que tem aquela página famosa Ele critica bastante O Nick de Dele? É Ele fala, meu Vocês estão deixando o moleque cometer o mesmo Os erros que eles cometeram É Instrui o moleque direito, entendeu? É Mas aí que tá, irmão Você vai instruir o moleque desse aí Que tá dando um milhão de views? Deixa ele fazer Mas tem que pensar na saúde do moleque Eu sei, gato Mas você acha que ele vai querer? É O dia que ele treinou com o cara O cara já, sabe? O tríceps Uhum Alonga Alonga Pá Estica Tal Ele já saiu da zona de conforto dele Ele já fez com sete plaquinhas ali Já não fez o bagulho zerado Aí você tira o cara da zona de conforto dele Entendeu? O ship do moleque é muito bom, mano Não, porra 21 anos, caramba 21 anos 21 anos 21 anos Isso é louco Olha o peitoral Vai falar que não pegou? Parece que treina 20 já, mano Olha lá É, o peitoral tá Oi Olha isso, mano Tá usando muito o vizinho O que você acha? Você tá Pocando, mano A pele tá É, porque a pele é um É um negócio que É uma vida, né? Entrega um pouco, né? Entrega, né, cara? É, dá pra ver que ele já era Acho que uma Um menino Uma adolescência Que tinha bastante espinha no rosto Essas coisas, né? Você vê que é um cara Que tomou já uns Já tinha tendência, já, né? É, uns Uns negócios pra dar uma secada Na pele, né? Céu sem sul aqui aí, galera Pra quem não conhecia Vejam lá Depois que os vídeos É tudo assim Tudo nesse naipe aí Figura A mulher que é figura Mas tá bom Tá fazendo o trampo dele Tá de parabéns Boa Tchau 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 Tchau